Hoje o Casa Ouvinte tá sentado no chão aqui da sala pra fazer pra vocês o unboxing do Mi Box da Xiaomi. O Xiaomi, né? Não sei como é que pronuncia. Pois é, gente. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que eu pedi pro Marcel, tá? Pra resolver o meu problema lá em cima, que eu queria colocar Netflix. Queria ver o YouTube lá do meu quarto. Aí eu falei, dá um jeito aí. Aí ele me apareceu com esse troço. Bom, eu acho que todo mundo só tem uma Smart TV em casa, né, Adânia? É, gente. Eu acho que na atual conjuntura, né? Ter uma televisão já tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Nossa televisão é a mais antiga. E nós fizemos muita pesquisa, cara, até chegar aqui. Então esse unboxing, que vai ser um unboxing, uma review também, eu acho que vai ser muito interessante, porque nós pesquisamos muito até chegar nisso, tá? Não era a mais barata, mas pelo que nós vimos, é a ideal. Vamos abrir essa bodega, Dani? Vamos abrir. Toma, o chilete é teu. Se vira. Bora. Bom, gente, enquanto a Dani tá abrindo aqui a caixa, a primeira coisa que eu tenho que falar... Ah, não, falei com o modelo, né, Dani? Ah, é modelo. Mi Box S. Gente, eu tô falando Mi Box, porque pra ser My Box, tinha que ser com Y, né, amor? É, pois é, gente. Tinha que ser com Y, mas é com I mesmo. Já abriu, bom, nossa, Dani, hoje abriu com uma facilidade. Parabéns. Caraca, tá bom isso, hein? Eu vou botar aqui pra aparecer bem na câmera. Bom, a caixa parece bem simples, né? É, uma caixinha simples. Bom, enquanto a Dani tá aqui, mozinho, pode ir colocando aqui, fica à vontade, vai escolhendo aqui em cima da mesa. Enquanto a Dani tá abrindo aqui, né, no caso, a caixa, tirando o conteúdo da caixa, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Essa, como eu disse, não é a box mais barata, tá? Mas, pelo que nós vimos, é a box mais barata oficial. O que eu quero dizer com isso, gente? Existem muitas caixas de TV, né, as TV Boxes, pirata. Que são as caixas que a gente chama de caixas ruteadas. O que é isso? É uma box, né, que foi modificada e que pode, né, até mesmo danificar algum aparelho na sua casa, né? Porque algum hacker pode ter instalado ali o que nós chamamos de backdoor pra invadir a sua rede. Então, não é muito interessante você comprar essas boxes que custam 120 reais, 130 reais. Gente, não existe almoço grátis, né, amor? Não, gente. Vê uma coisa muito barata, desconfia, porque alguma coisa ruim tem ali. Fala aí pra gente, Dani, o que veio dentro da caixa? Então, gente, veio a própria Mi Box, né, a fonte de alimentação, cabo HDMI, um controlezinho remoto e o manual. Gente, eu achei o controle remoto uma graça, né? Muito bonitinho. Vamos tirar, amor, pra poder mostrar com mais detalhes. Vamos lá. Você abre o controle remoto e eu abro aqui a fonte. Vamos lá, hein? Bem tranquilo, gente. A caixa é bem simples, né? É minimalista aqui. Vamos lá. E eu percebi, né, Dani, que não veio pilha, né? É, não veio pilha, tá, pessoal? Não veio pilha. Bota aqui em cima o controle. Isso. Que gracinha, amor. Quase não tem tecla no controle, né? É mesmo, gente. Isso aí é bem clean, né? Bem clean. Eu achei muito simpático, né, amor? Ter vindo cabo HDMI, porque geralmente é uma coisa que não mandam, né, cara? É. E é chato, né? De comprar um negócio e não ter o cabo, né? Pois é, já veio tudo bonitinho. Ah, gente, outra coisa legal. Na pesquisa que eu fiz, existem dois modelos da Mi Box, tá? No que diz respeito ao controle remoto. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou tentar ampliar, mas tem um botãozinho do Prime. Não é isso, amor? Isso de cá? Prime Video. Prime Video e a Netflix. Alguns modelos não vêm com o botão do Prime, o que é bem legal, né? Porque eu acho que a Prime é a segunda mais importante depois da Netflix, né, amor? Sim, a segunda mais importante. Então, legal ter vindo já no controle, né? Marcel, achei tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas eu quero ver funcionando, né? É, porque nerd é assim, né? A gente fica feliz com especificações técnicas, né? Faleu de nerd e não quer saber de nada disso, só quer ver funcionando. Vamos fazer o seguinte, amor, vamos ligar nessa televisão mesmo pra facilitar, pra mostrar pro pessoal? Bora. Vamos lá. Antes da gente mostrar aqui na televisão o box ligado, e a gente vai mudar essa iluminação, tá, gente? Vocês estão vendo que tá refletindo aqui a nossa iluminação. Tá muito legal. Mas eu vou tirar daqui a pouco. Só uma coisa antes, que é mostrar, né, Daniela, as conexões. É, gente, é muito simples, tá, pessoal? Cabo HDMI e a fonte. Só, tá? Eu vou virar aqui pra vocês, tomara que dê pra ver, né? HDMI e fonte, e aqui no meio, uma portinha USB, tá bom? Uma coisa que eu observei, Daniela, antes da gente colocar lá, é o seguinte, ele não tem porta pra colocar o cabo de rede. Entendi. Então ele só acessa a internet pelo Wi-Fi, tá? E isso é uma coisa importante, porque esse box, né, segundo tá, inclusive, aqui na caixa, ele funciona em 4K, certo? Então, gente... É 4K. E eu duvido, gente, que um filme em 4K, pelo Wi-Fi, vai ficar legal, tá? Então, eu acredito, a gente vai testar aqui agora, que o filme em Full HD, que ele fique bom, mas 4K pelo Wi-Fi eu já não sei. Lembrando que existem, gente, adaptadores que você pode colocar nessa porta USB e colocar aqui uma, como é que se diz? Uma porta de internet cabeada, né? Uma internet com cabo, deve custar uns R$90, R$80, mas vamos testar antes, né, Dani? Pra ver, né? É, vamos ver se der certo. Beleza. Então, pessoal, a gente vai mudar agora aqui a iluminação, tá bom? A gente vai ficar bem escuro, que é pra vocês poderem ver melhor aqui a televisão. Êêêê, tá funcionando! Gente, tô muito feliz, vai resolver meu problema. Aêê, vai poder ver Netflix no quarto. Ai, gente, muito bom. Vamos lá, vamos mostrar aqui, então, a bodega, gente. Ó, a primeira coisa legal, eu vou pedir até pra Dani passar um pouco aqui pra baixo, pra cima. Eu quero chamar a atenção de vocês pra uma característica muito bacana do Mi Box. O que que é? Ele, no caso, não é um sistema operacional adaptado, né? Como assim, você vê muitas vezes nessas boxes mais baratas. O que que eles fazem? Eles pegam qualquer sistema Android, fazem uma gambiarra, a palavra é essa, e não fica bonito desse jeito, né? Bem distribuído. Aqui não, aqui a gente tem o Android TV, que é o sistema operacional feito para televisão. Tô vendo aqui, né? Botei uma Netflix, Amazon Prime e o YouTube. Ah, lembrei de uma coisa legal, gente. Esse controle, agora tá no escuro, não vai dar pra ver. Ele é Bluetooth. O que que isso significa? Você não precisa apontar o controle pra televisão, nem pro aparelho. E você pode controlar o Mi Box, eu acho que é uns 10 metros de distância, né? Pode estar no banheiro e aumentar o volume. Isso é muito legal quando você tá ouvindo música, né? Quer aumentar, diminuir o volume. O recurso muito bacana que tem nesse controle é o reconhecimento de voz. Ele tem um microfone embutido. Então, vamos fazer um teste, amor? Vamos. Vamos pedir aqui o fundo da Netflix, pra eu pensar... Pônio. Pônio? Pônio. Será que ele vai reconhecer? Vamos descobrir. Você tá vendo esse botão coloridinho aqui em cima, amor? Você vai apertar ele uma vez e quando aparecer o ícone, você fala pônio no controle remoto. Vai lá. Pônio. Pônio. Alô? Êêêê! Pegou lá. Minha pônio, gente. Eu gosto dela. Gente. E você vê, né, que você nem tomou muita voz. Esse apônio. Procura aí o irlandês. Vamos ver se vai. Aperta de novo? Aperta de novo. Vou esperar aparecer o ícone. Vai. O irlandês. Vamos ver se vai. Aí, ó. Aqui, ó. Gente, maravilhoso. Gente, é muito bom. Cara, a melhor coisa é você não ter que ficar, né, gente? Digitando lá. Cara, eu adoro esse recurso. É maravilhoso. Vamos ver, amor, aqui a qualidade da imagem. Vamos dar um play aí nesse irlandês aí. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade da imagem. Gente, lembrando que aqui a gente tá usando com Wi-Fi. Tá legal? Não tem cabeamento, não. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade. Gente. Olha. Gente, ficou bom, hein? Cara. Ó, lembrando, gente, o nosso modem. Nosso roteador Wi-Fi tá no segundo andar da casa, cercado de parede, no meio do escritório e não tá gaguejando. A gente não vai colocar o som, tá, gente? Por causa de direitos autorais. Tá? Mas, ó. Mas, gente, funciona, gente. Gente, funciona. Ó, que coisa linda. Isso é o mais importante. Ai, gente, quem não ama ver televisão no quarto? Eu amo. Voltamos aqui pra tela inicial. O que que tu achou, Dani? Assim. Gente, eu achei de verdade super simples. Vocês viram que o controle, ele realmente, ele é bem clean. Não tem muito botão. Então, assim, é muito fácil você conseguir manusear, entendeu? Aperta o botão do Amazon Prime, amor. Pra ver se vai lá pro Prime Video. Né? Enquanto tá aqui, gente, entrando no Prime, a gente vai encerrar o vídeo, né? Já fizemos tudo, né? Faltou mostrar alguma coisa? Já mostramos tudo, pessoal. Mostramos tudo. Amazon Prime, Prime Video. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Nós pesquisamos muito antes de escolher esse box aqui. A gente tá muito satisfeito. Eu, pelo menos, tô achando facílimo. Sabe? Esse visual dele. Cara, é o visual de uma imagem de TV. De uma imagem de TV. Não é aquele, como eu falei, não é aquele visual de gambiarra que esses boxes mais baratos têm. Sim. E não foi caro, custou R$400 e pouquinho. Quanto você vai pagar, gente, numa televisão nova? Né? Um... Dois, três contos, né? Ou seja, a gente tem aquela televisão que é mais? Sete anos? Por aí. Por aí, né? E a gente vai ter isso aqui na televisão. Ih, Donnie Dark, nem sei se tá dando pra ver por causa do... A gente já deu vontade de ver filme. Misericórdia. Deu vontade de ver filme. Gente, olha, esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso unboxing. A review positiva, né? Positivíssima. Qualidade do vídeo, facilidade de uso. Simplicidade total. É isso. Quer fazer mais um comentário, amor? É isso aí, pessoal. Um grande beijo. Não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilha com seus amigos que querem realmente comprar aí o Mi Box. E sejam felizes com o canal 20. Sejam felizes. Até a próxima, pessoal. Um beijão pra vocês. Até a próxima. E como sempre, Dani, um, dois, três e... Partiu! Um beijão pra vocês. E aí